Vem cá garotinho Bateu três vezes na isca Até ficar Aí, olha na curisquinho Pérola, né? Pérola O Daniel falou assim, põe essa aqui que Essa aqui faz resultado Ontem a gente já usou a curisca Hoje usamos de novo Só mudamos a cor Vem cá garotinho Olha aí Primeiro do dia, né? Começamos Calma, garoto Muito cuidado com o peixe pequeno Normalmente ele é bem assim, bem explosivo Porque a gente tira rápido da água Perigou a se machucar Tá aí, um azulzinho Na curisco Lanzinho, teu pé aí O alicate, por favor Obrigado Vamos tirar aqui já Calma, garoto Pegou de todo jeito Pegou de todo jeito aqui Aí Busca na água Pra gente não ter Perigo Tá aqui, ó Primeiro azulzinho do dia Tá bem difícil hoje Ventou bastante de manhã Agora deu uma calmaria aqui Vamos ver se a gente consegue pegar mais Bom dia, Zé Taca Tamo na água Vai, vai, garoto Vou embora Aqui, galera Pra mostrar pra vocês Tô usando A vara Midori hoje Tá, uma vara Toda passador Fuge Passadorzinho bem pequeno Alta sensibilidade Uma vara bem parruda Vamos poder trabalhar Bastante peixe aí Bastante variação de peixe com ela Beleza? Vamos lá Vamos atrás de mais aí Valeu Arremessa lá Tá no pau Vamos lá em cima Arremessa lá dentro Capaz de ter um Aí eu falei Será que eu vou arriscar o arremesso? Pode arriscar É bom, hein? Eita amarela, moleque Fica com peixe Aí, segura aí, meu irmão Tá bom aqui Aqui eu vou puxar ele Pescaria batalhada Tem seus méritos Olha aí, ó Que amarelinho bonito, cara Pancada na superfície O arremesso foi bom, né? Fala Quando arremessei o Daniel Falei, pô, aí sim Aí vai pegar Não deu outra E olha só onde que tava A garanté Ó, soltinha Nada, nada Ele escapava Olha aí, ó Calma, garoto Este é o amarelinho Do Zetaca E é gostoso demais Na superfície Esse bicho aqui É só alegria É muito briguento Proporcionalmente em tamanho Ele é mais briguento Que o azul Peixe que eu gosto muito É de pescar Beleza? Vamos fazer umas fotos Vamos soltar ele aqui Pra que vocês venham Aqui nessa lagoa E também busquem ele Aqui no Zetaca Bora Bocudo Beleza Aí moçada Fotinha batida Olha aqui a Midori A vara que Vocês tanto queriam ver aí no canal Tô usando em conjunto com a Shotokan Uma vara fantástica De ação rápida Excelente pra pescar Principalmente em locais De estrutura suja Como essa aqui também Então tá aqui ó Midori Da I-100 Vara top Toda a Fuji Rio City Rio City E o cabo bipartido Top Beleza? Vamos soltar aqui Cadê o anelzinho? Aí garoto Bateu bonito na isca Vai lá Sai no limpo aqui Vai garoto Vai cuidar do teu ninho lá Vai Belo peixe Galera Vamos lá Vamos atrás demais Show de bola Vamos lá Boa garoto Mais um amarelinho Opa Parece um azul Será? Amarelinho Amarelinho? Ah é amarelinho Boa garoto Zig zarinha Não tem jeito Olha o outro lá Com as alas aí Segura aqui Vamos tentar fazer isso Uia Tá brilhento Segura aí Não vai perder o bicho Cadê ele agora? Aqui Olha lá Tô vendo ele Vamos ver se pode Por isso que não é a mais Olhou 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 Não quer né? Olha que cena linda Galera Bom Pelo menos a gente Tá assistindo isso Lindo peixe Vamos lá Vamos trabalhar com esse aqui E a gente depois Tenta pegar o outro Vem cá garoto Opa Dá show Menino Esquentou um pouco Galera Parou o vento O peixe Voltou a comer Vem cá Aí garotinho Olha aí galera Galera Mais um Mais um amarelinho Coisa linda Já vamos soltar ele aqui Essa isquinha É demais Calma garoto E era a fêmea dele que tava atrás Olha aí galera Mais um peixinho pra vocês Mais uma vez na Midori Aqui ó Vamos lá Vamos mandar pra vida Vamos mandar pra vida Carotinho Calma Recupera E vai embora Foi embora Vai procurar tua fêmea Que tá por aí Show de bola galera Vamos lá Vamos atrás de mais Esse é o início da tarde Aqui no Zé Taca Vamos lá